Extrair, produzir, descartar. Esse é o modelo de economia linear, mas há uma alternativa que está ganhando força no mundo todo. É a economia circular. Ela associa o desenvolvimento econômico ao uso eficiente dos recursos naturais no processo de produção. Cada material tem o valor preservado e transmitido ao ser aproveitado em fluxos cíclicos de produto a produto. A ideia é depender menos dos recursos naturais, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Atualmente, 76% das empresas do país já desenvolvem alguma iniciativa de economia circular. Com o modelo circular, é possível criar negócios e produtos a partir da cooperação entre empresas, políticas públicas, academia e sociedade. Os resultados são redução de custos, ideias inovadoras, novas fontes de investimento, otimização do uso das matérias-primas, eficiência operacional, geração de emprego, consumo consciente e menos desperdício. Ganham as empresas, a sociedade e o meio ambiente. Granada de rendida, data e não, acionista jobbar com a estrutura de dependência dos seus.